Salve, salve rapaziada, Johnny MC, peguem a visão Sabe um som aqui, no canal da Córdia, tá ligado? Tá, dueto hashtag 1 Tá o Nan, tá ligado? E o Nego Drama, que é do meu grupo, que é do meu bonde Tá ligado, né? Então como? Vou fazer o react aqui desse som Alto patamar Produção Roceto Tank Family Tank Family E aí você vai ver como é que tá o som E vocês vão ver comigo Nego Drama e Nan, não é Nego Drama Tank Raiz Fé Córdia, aquela corujinha Prum, prum Yo, você é todos beat? É a córdia, é o Nan, é o Nanjo Nego Drama, é o Tank Então vai, então vem Respeita a porra Lavando a louça, ouvindo Joyce e mim Mãe na sala, se enxergou de voz e queimar Me falar que eu não sou mim de sorte Eu só vou parar quando eu tiver umas vozes, mano Paro sendo tipo Groise Ruge porque Todo dia, mano É o meu auge Eu gosto quando a massa me aplaude As filmas fora quando os reis Eu ruge com um sorriso falso Cara nojenta Quando eu brisa e falso Minha mina sustenta Trampo em dobro Se teu rap não sustenta Tipo bonitão Vou me abraçar magenta Levanto bem cedinho E só volto na janela Se correr errado, mano Magenta, é como tu votar no Haddad Anda, por isso Veja bem O que tu canta Por isso Veja bem O que tu emana Eu fico rodeado só de bacana Mas antes deles, mano Eu me amo Porque eu me preocupo com o que emana, mano Certo, mano? Porque me preocupo com o que emana Me preocupo com o que emana, mano Não adivino os falsetes Mas sou do tipo que faz flow Tem uns cara filo lento pra cacete Mas sou do tipo que faz flow Camisa 10 de amarelo e verde Nada pra mim, buscas me, tá, é show O sistema quente puxa meu tapete Só quero ficar em paz, bro Ai, amigo, o drama do PMP é gostar muito Gosta muito Se não fosse rap, amigo, o drama era jogar Tem gente na cena que acha que joga Mas grima, adianta a rima Só pra assinar a cobra vai fumar Preto sempre alto patamar Jamais Com os pés nas costas já apoiamos Trezentos anos atrás Isso não se faz Uma sombra ou minha contribuição Eu duvido do que eu sou capaz Seixo um pouco de bucho cheio Eu chorei de barriga vazia Enquanto minha mente trabalha a empatia E minha sanidade que nunca existia O dia Olharam diferente Eu falei deve ser hipocrisia O pessoal que eu não conhecia E sempre mora lá na burguesia As partes perdem Os cria de XRE E os cria discriminado na pista Por sempre tu sabe como é Só eu sei quantas perdas já sofri Tenho dois irmãos chamados Davi Um perdeu a mãe Um outro ontem conheci Por isso que eu mostrei o meu fundamento aqui Às vezes a mente dá um baque Um piripaque Tipo dos Chaves Quero que a saudade me recompensa Porque adoro o peito dos homens A ferramenta por curar o rap Que me alimenta Várias louças ou no neto Sem tempo pra vida marrenta Comigo fica só quem representa Minha troca, minha costa é violenta E no duvido do que eu sou capaz Máximo respeito Eu achei o som bom Achei o beat bom O Nam mandou muito bem O Nego Drama mandou muito bem também Tá ligado Eu acho que o Nam foi um pouquinho melhor Mas mandaram muito bem os dois Máximo respeito O beat ficou massa Tá ligado É isso aí rapaziada Segundo um som no canal da Corda Os dois foram bons Eu gostei pelo menos Máximo respeito Beijão o som Se inscrevam no canal da Corda Tem mais bagulho vindo aí É isso aí Tamo junto rapaziada De One MC Beijo Beijo